Preparado para as notícias rodoviárias de hoje? Pessoal, tudo belezinha com vocês? Tudo tranquilo? Tudo beleza mesmo, né gata? Pois é pessoal, sempre estou aqui trazendo algumas notícias rodoviárias para vocês para vocês ficarem aí a par do que está acontecendo com as empresas do Brasil e de modo geral aí, né? E pessoal, eu trago várias informações para vocês mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, que ajuda bastante no crescimento e no fortalecimento deste canal e se você quiser alguma informaçãozinha assim, eu sempre estou trazendo notícias express é para ter trazido ontem, mas devido a alguns contratempos, não tive tempo, né? Mas dá uma passadinha lá na minha comunidade também onde sempre estou deixando alguma informação por lá para vocês também, beleza? E pessoal, eu trago vários assuntos para vocês aí a primeira delas eu quero falar a respeito da aviação mota que está com alguns projetos aí para o ano de 2019 né? E vamos estar falando para vocês sobre isso daí A segunda informação, a Constantina Turismo, que é a Valtour ela pediu juntamente ali para a NTT uma nova linha e eu vou estar falando para vocês também e foi visto na linha Rio de Janeiro Curitiba é um ônibus aí da Garcia fazendo a linha no lugar da Caissara e eu vou estar falando para vocês, né? Qual é o carro que foi visto fazendo esse horário aí, né? E também eu trago outra informação que está havendo uma forte concorrência ali no Ceará, em Fortaleza e o negócio ali vai pegar fogo, né? Comercial E as empresas estão ali baixando preços procurando melhorar os serviços para cada vez mais conquistar clientes Então pessoal, vamos começar falando sobre essa concorrência ali em Fortaleza, no Ceará para vocês ficarem a par do que está acontecendo, beleza? Quem observa o mercado rodoviário de passageiros nos últimos anos tem percebido um aumento na modernização e concorrência entre as empresas de ônibus que operam na maioria dos trechos Essa realidade nas linhas interestaduais regulada pela ANTT vem acompanhada com um processo agressivo na redução drástica dos preços das passagens de acordo com a demanda o que acaba sendo positivo pela manutenção dos mercados e ainda atrai uma parcela de passageiros que antes optava pelo transporte aéreo Na intenção de conquistar ou manter sua presença no mercado as empresas de ônibus investindo pesado em tecnologia seja na modernização de frota serviços e preços diferenciados como Wi-Fi e entretenimento a bordo venda de passagens pela internet pontos de apoio e salas VIP conexões mais rápidas entre outras ações que tragam segurança e conforto aos viajantes No mercado de Fortaleza assim como ocorre em outros importantes capitais vem observando aumenta a concorrência e qualidade das viagens interestaduais e derrubando aquele mito desonesto de monopólio no setor Hoje em Fortaleza é possível viajar para fora do estado em ligação direta através das várias empresas que estão rodando por lá que operam neste mercado Vale a pena relembrar que devido a localização geográfica da capital cearense ela acaba não sendo atrativa para as operações de viagens em trânsito A Expresso Guanabara lidera as operações interestaduais no Ceará onde fica localizada a sede da empresa Por conta disso ela não para de investir na qualidade e tecnologia em prol de seus clientes Com sua extensa malha viária e oferta de horários a Guanabara soube montar estratégias e estruturas que permitam uma rápida e qualificada substituição e manutenção de seus veículos Planejar e abrir partidas extras conforme a demanda entre outros itens As minhas concorrentes são a pessoal De Fortaleza para São Paulo Expresso Guanabara Viação Itapemirim E Agontijo Por via Picos Fortaleza para o Rio de Janeiro Expresso Guanabara E viação Itapemirim De Fortaleza para Goiânia Expresso Guanabara Expresso Satélite Norte Via Imperatriz De Fortaleza para Belém do Pará Expresso Guanabara Viação Itapemirim E Real Maia De Fortaleza para Salvador Expresso Guanabara E viação Itapemirim De Fortaleza para Natal Expresso Guanabara Viação Nordeste Politur Soares E Catedral Turismo De Fortaleza para Teresina no Piauí Expresso Guanabara E Expresso Satélite Norte De Fortaleza para o Recife No Pernambuco Expresso Guanabara Politur Soares E Catedral Turismo De Fortaleza para João Pessoa Expresso Guanabara Viação Nordeste Politur Soares E Catedral Turismo Vocês viram a treta aí Que está envolvendo lá Em Fortaleza Entre as empresas Mas e aí O que você acha disso daí? De sua opinião aí Que eu quero saber Bom pessoal Vamos falar um pouquinho Da mota aí Que está com Um investimento pesado Para 2019 Eu vou estar deixando um link Também Dessa informação Para vocês Aqui na descrição Renovação de frota Será um dos grandes investimentos Para 2019 A empresa paulista Aviação Mota Que pertence ao grupo empresarial 4S Participações Limitada O grupo Feitosa Deverá ter como um dos grandes investimentos Para 2019 A renovação de frota Atualmente Uma das grandes tendências Do mercado rodoviário Muito cobrada Principalmente pelos passageiros É a renovação de frota E serviços Por parte Das empresas do país É necessário Novidades Em um setor Onde possuem Diversos concorrentes Além das próprias Empresas rodoviárias Há aviação E agora aplicativos De viagens Com tarifas Cada vez mais baixas E acessíveis Ao bolso do passageiro A fim de oferecer Um melhor serviço Com segurança e conforto Aos clientes A aviação Mota Deu início ao processo De inovação De frota Com veículo zero quilômetro A companhia escolheu Mais uma vez A encarroçadora Marco Polo Para o investimento E além disso Alguns dos novos ônibus Deverão vir configurados Com o novo serviço Leito Ainda não há informações Sobre quais linhas O novo serviço Deverá operar Novidade importante Para a Mota Até eu fiquei curioso Quando eu escutei Essa notícia Do Mob Ceará É o link Que eu vou estar deixando Na descrição Para você também Acompanhar por lá E ver a veracidade Dos fatos E vamos ver Que veículos Que a Mota Vai estar comprando Suas configurações Qual que vai ser E pessoal Por falar em Linhas Eu trago uma novidade Importante A empresa Constantina Que é o grupo Valtur A Constantina Turismo Está pedindo Para a NTT A linha Palmeira das Missões No Rio Grande do Sul A Itajaí Santa Catarina Foi feito Esse pedido A NTT Nós tivemos Acesso Ao PDF E vocês estão Vendo o print Das sessões Dessa linha E juntamente O pedido A NTT Então vamos ver O que vai acontecer Vamos aguardar Para ver Qual que vai ser A resposta Da NTT Espero que consigam Essa linha Para dar mais Vamos dizer Emprego Disponibilidade Aos passageiros Também Para poder viajar Beleza E pessoal Vamos falar Sobre essa situação Envolvendo A Itapemirinha Surgiu mais um capítulo E eu vou estar Narrando para vocês O site Ônibus Paraibanos Que traz Essa informação E vou estar Deixando o link Na descrição Para vocês Acompanharem Por lá Também Garcia A serviço Da Itapemirim Caissara No Rio de Janeiro Desde o ano passado Que a aviação Garcia Tenta operar A linha São Paulo Curitiba Através de um Arrendamento No período Dez anos Em troca De 42 Ônibus Que ajudaria A reforçar A frota Da aviação Itapemirim Caissara Existiu Uma autorização Judicial Para tal Negociação Porém Mesmo Com a autorização Da NTT A justiça Bloqueou A transferência Da linha Um dia antes A aviação Itapemirim Caissara Informou No início Do mês Ao diário Dos transportes Que a partir Do dia Dezesseis Do dois A linha São Paulo Curitiba Seria operada Com veículos Do tipo Dobdecker Leito Cama Locado Junto A aviação Garcia Serão Doze Veículos Que operarão Todos os horários Da linha Porém Na noite Desta quinta Feira O veículo Oitenta e seis Setenta e três Da aviação Garcia Que trata-se De um Marco Polo Paradiso G7 Mil e oitocentos DD Com Chassis Mercedes-Benz O500 RSD Fez o horário Das vinte Horas e quinze Minutos Da linha Rio de Janeiro A Curitiba Horário Esse operado Pela aviação Caissara O veículo Estava a serviço Da empresa Capixaba Devidamente Identificado Atendendo a todas As exigências E aprovações Mas é pessoal Nossa novela Acaba de ganhar Mais um capítulo Parece que não é só A linha São Paulo Curitiba Que a aviação Garcia Vai operar Surgiu mais Essa agora Informação Eu estou aqui Compartilhando Com vocês E um fato Que nos comprova É que A Itapemim Está sem Carros Realmente Para operar Mas será Que eles vão Operar Também A linha São Paulo São Paulo Rio de Janeiro Segundo o Fons Eu estou sabendo Que quem está Operando Essa linha É a Capanema E cada vez Mais que nós Estamos observando A Garcia Está ganhando Mais terreno Para operar As linhas Da Itapemim Em Caissara Aí fica a pergunta O que será Que está acontecendo Realmente De fato Com uma empresa Um fato Preocupante Que a gente Para para analisar E aos poucos Os veículos Da Caissara Estão deixando De rodar Nas linhas Para dar Sessões A outras empresas Terceirizadas Como a Premium A Lírio dos Vales E outras empresas Que estão operando Algumas linhas Da empresa E É um fato triste Também Que está ocorrendo Nas redes sociais Aproveitando O ensejo Que É No Facebook É Em grupos De WhatsApp Infelizmente Algumas pessoas Estão Arrumando Briga Por causa Da linha Entre Grupo Cometa E a Garcia E fica Essa briga Igual Torcida Organizada Do Mancha Verde Com A Gaviões Da Fiel E Às vezes Nós ficamos Tristes Em saber Essas informações Porque Cara É o seguinte Bicho A empresa Não está Nem aí Para quem Está brigando Entendeu Está Nem Esse Pouco Se Lixando Aí Nego Que Quer Partir No braço Nego Que Ofende A Família Do Outro Eu não sei Cara Tem uns Bussólogos Sem generalizar Eu sei que tem Bussólogos Que são gente Boa Que estão Ali Gostam Do que Fazem Sem Uma treta Briga Mas tem Uns caras Que Sei lá Parece Moleque Velho Marmanjo De 40 50 anos Nas costas Tem casos Que Eu estou Sabendo Aproveitando Esse Eu sei que Não é Um vídeo Individual Mas só Para dar Uma pincelada Em cima Disso Tem motoristas Que estão Separando Bussólogos Que partem Na briga Porque o outro Tira a foto Do carro Por isso Que vai Se não me Engano A memória Também Curitiba Proibiram Deu Um acesso Restrito Aos Bussólogos Em Curitiba Eu dei essa matéria E Por que? Por causa De algumas Duas Três Pessoas Que fazem Esse tipo De coisa Aí cada vez Mais Vai As rodoviárias Vão fechando Em vez de abrir As portas Para vocês Vão fechando Por causa Desses comportamentos Infantis Né Essa é a verdade Lembra O horizonte Também O acesso Está restrito Aos Bussólogos Eu até Pensei Em fazer Um vídeo Falando Sobre Isso Né Cobrando O pessoal Que não é Bandido Porque Muitas Rodoviárias Estão achando Que os Bussólogos São bandidos Por que? Por causa De comportamento De algumas Pessoas Infelizmente Estão destruindo O hobby Eu não sou Bussólogo Pessoal Eu sou Motorista Muitas pessoas Acham que eu sou Bussólogo Mas eu não sou Sou motorista Rodoviário O que eu faço Aqui é trazer As informações Para vocês Das empresas Nada mais Que isso Né Vocês Não vão ver Fotos Minhas No ônibus Brasil Vocês Não vão ver Filmagens Minhas Apenas Estou contando O que está Acontecendo Nas empresas Eu gosto De falar Sobre isso Aqui Para informar As pessoas Como é que está O transporte Rodoviário No país Mas Eu admiro Muitos Bussólogos Né Porque Numa parte Ou outra Eles também Ajudam A gente A trazer Informações Para vocês Quer dizer Um se ajuda Né Um encaixa Com o outro Mas então O que acontece Gente Então Vamos parar De meninice Briga Por causa Isso daí Ah porque eu gosto De tapimirim Tudo bem Você gosta Só que se o outro Gosta de comer Então vamos respeitar Ser amigo Cada um Né Trocar fotos Um com os outros Legal isso aí Bacana Fazer amizade Né Bom pessoal É isso que eu tinha Que dizer Infelizmente Por causa de alguns O hobby Está sendo Desvalorizado Em vez de Crescer De forma Ordenada Organizada Está crescendo Bagunçado Por causa de alguns Que não sei Então a mente Desse tamanho Igual o Vilela Memo Design É A gente viu Aí que aconteceu Com ele Né Pessoas ligando Na buscar Se passando Por ele Fazendo Falsidade Ideológica Aí depois É processado Não sabe Por que Porque quer Descobrir A potagem Da Transnorte Cara Para com isso Você que está Fazendo isso Quando sair O carro Você vai ver Todo mundo Está ansioso Para ver Eu estou ansioso Muitos estão ansiosos Mas deixa o carro Sair Poxa Né Não fica se passando Pela uma pessoa Que você está cometendo Crime Cara Você segue Sai da cadeia Da processo Muitas outras coisas Né Bom pessoal É Ficou um pouquinho Um longo o vídeo Aí Vocês me desculpam Mas eu Estava aqui Gasgado na minha goela Para falar isso Para vocês Então toma cuidado Né Não deixe o hobby O fanatismo Subir na sua cabeça Né Respeite o colega Que é admirador De outra empresa E vice-versa Beleza gente Bom gente Essas foram as informações De hoje E caso tiver alguma notícia Estou na área Beleza Pessoal Fiquem com Deus Aquele forte abraço Até mais Eu fui Tchau Tchau